Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E bom galera, esses dias um dos inscritos me chamou lá no Twitter E me perguntou se tinha como eu fazer uma configuração pra ele Mini ITX Sem gastar mais do que R$2.500 Bom, eu falei que ia ser difícil disso acontecer Porque configurações pra Mini ITX Normalmente as placas, os componentes são um pouquinho mais caros E eu falei com ele porque ia tentar fazer uma configuração E acabou que eu dei uma pesquisada, procurei bastante E consegui fazer uma configuração Mini ITX por aproximadamente R$2.200 E acabou que eu gostei da configuração e resolvi fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês os componentes Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de gabinete Mini ITX São PCs mais compactos que cabem aí em qualquer mesa Então dessa vez vai ser um vídeo pra uma configuração Mini ITX sem gastar muito Gostaria também de pedir pra vocês deixarem algumas sugestões aqui nos comentários Pra que eu faça os próximos vídeos de orçamento E bom, é isso Fiquem aí com os componentes dessa configuração Pessoal, vamos começar pelo processador Essa máquina vai ser baseada na plataforma Intel Até porque eu nunca vi placa-mãe AMD que tenha um tamanho pra você colocar em gabinete Mini ITX Eu posso estar enganado, mas eu acho que não tem A não ser se foi em soquete AM1, que é aqueles processadores mais baixo custo E o processador dessa configuração vai ser o i3-6100, o Skylake, né? É um processador com soquete LGA1151, então a placa-mãe tem que ser também do mesmo soquete Ele tem litografia de 14 nanômetros, os processos de fabricação dos processadores da linha Skylake São todos baseados nessa litografia O clock dele é de 3.7 GHz e o seu TDP é de 51 watts Lembrando que no conteúdo da embalagem desse processador já vem com o CPU Cooler padrão da Intel Que é o que a gente vai usar aqui nessa configuração Então não precisa comprar CPU Cooler separadamente Eu também tô deixando aí no slide uma imagem do programinha CPU-Z Pra gente poder ver mais especificações desse processador Sobre os valores de todos os produtos dessa lista É importante deixar aqui que os valores principais são em boleto bancário Que é esse valor que tá em destaque Eu também coloquei os valores em cartão Onde aqui no Brasil tem essa distinção E também coloquei aqui os valores de Portugal Que eu peguei em basicamente dois sites Que é o PC Diga e o Alientech E também o valor em dólar Que eu peguei nos sites Newegg e também no Amazon A placa-mãe vai ser o MaisRock Modelo H110M ITX DDR4 É uma placa-mãe com soquete LGA1151 Obviamente pra poder fazer compatibilidade com o nosso processador Ela tem o chipset mais básico dessa linha Que é o Intel H110 Com isso ela só vai ter alguns recursos mais básicos Porém eu creio que a gente não vai precisar de outros recursos Que normalmente vem aí com placas-mãe mais tops Como por exemplo o suporte a overclock e essas coisas E galera apesar de ser uma placa-mãe mini TX né Que tem esse formato bem menor do que de costume Essa placa-mãe ela tem quatro conectores SATA 6Gbps Ela também tem o slot PCI Express 3.0 Rodando em X16 Pra gente colocar a nossa placa de vídeo Ou seja, ela tem tudo que uma placa-mãe H110 micro ATX tem A única diferença é que ela é mais compacta E os componentes ficam um pouquinho mais espremidos Ela suporta ali no máximo de 32GB de memória RAM No painel traseiro Ela me surpreendeu bastante Vem com seis USBs Sendo dois deles USB 3.0 E o restante das entradas que são meio que padrões né De placas-mãe Outra coisa que me surpreendeu também Foi quanto ao valor que eu achei dessa placa-mãe Eu encontrei ela nos sites brasileiros Nos e-shops brasileiros né Por 400 reais no preço de boleto bancário Lá fora eu não encontrei esse modelo Então eu coloquei uma alternativa aí Que é uma placa da ASUS H110E Plus Pra memória RAM eu coloquei ali um módulo de 8GB É uma memória da Kingston HyperX Fury Todo mundo já conhece esse modelo né Tenho quase certeza que essa aqui é a memória mais vendida no mercado brasileiro Eu optei por apenas um módulo Porque nossa placa-mãe tem apenas dois slots Isso vai nos proporcionar adição de mais 8GB né Então eu abri mão do Dual Channel Que muitas vezes não faz uma diferença grande nos jogos Pra poder ter essa possibilidade de adição de mais memória RAM Caso tenha necessidade E essa memória tá saindo aqui no Brasil por 225 reais Pra armazenamento eu coloquei aqui um SSD da Kingston É um modelo UV400 Que se não me engano é o mais básico que a Kingston tem Tem uma linha gamer que até tem o codinome de HyperX Que tem ali a taxa de leitura e gravação um pouquinho melhor que esse daqui Mas galera, só de mudar aí Só de ter um SSD ao invés de um HD semi-mecânico A gente já tem um desempenho muito melhor Então eu acho que vale bastante a pena a compra de um SSD Mesmo que a gente tenha que abrir mão um pouquinho do espaço né Já que esse SSD aqui só tem 120GB Um HD nessa mesma faixa de preço teria aí 500GB Mas é claro galera, se vocês quiserem também Vocês podem colocar um HD futuramente Pra poder ter esse espaço a mais O legal é que vocês instalem o sistema operacional no SSD Pra que o gerenciador de arquivos em si Do sistema operacional fique mais veloz E pra placa de vídeo galera Eu coloquei aqui uma novidade no canal né Acho que eu nunca tinha colocado esse modelo aqui de placa de vídeo Que é uma Power Color RX 460 Essa placa ela veio pro Brasil há pouco tempo Tem poucos modelos à venda Eu vi alguns testes dela, até do Adrenaline E gostei pra caramba do desempenho dessa placa de vídeo Principalmente em relação ao custo-benefício né Porque ela não tá tão cara E é uma plaquinha de vídeo que conseguiu rodar muito bem os jogos Pelo menos os jogos mais básicos O detalhe é que a AMD disponibilizou também Modelos de RX 460 com 4GB de VRAM Só que como ainda tá em lançamento né Uma placa de vídeo nova Os modelos de 4GB estão muito caros E eu achei que não vale a pena pro objetivo desse vídeo aqui Por isso eu coloquei aqui O modelo da Power Color mesmo de 2GB de VRAM Eu encontrei ela por 540 reais Lembrando que essa placa de vídeo aqui tem um TDP abaixo de 75W Então você não precisa nem de conector PCI Express Que vem da fonte O próprio slot PCI Express da placa-mãe Vai fornecer a energia necessária dessa placa de vídeo E falando em energia galera A nossa fonte vai ser uma EVGA 430W Eu já falei em outros vídeos E pra mim Essa fonte aqui Ela é a mais barata que eu recomendaria pra montar um PC Gamer Porque além de ter um preço bacana Ela tem sim uma boa qualidade E vai suportar de boa essas configurações mais baixo custo A eficiência dela é acima de 80% Isso quer dizer que ela não desperdiça muita energia né E o que ela tá puxando da tomada Ela tá usando pelo menos os 80% O cabeamento dela é fixo Mas isso não vai atrapalhar muito aqui no nosso caso né E o mais legal O preço dela Aqui no Brasil Ela custa apenas 200 reais E um detalhe é que lá em Portugal Eu não encontrei essa fonte da EVGA Então eu coloquei um valor que é simbólico Mas pra galera de Portugal Eu tava dando uma olhada Existem fontes da marca Nox Que se não me engano Elas valem a pena Inclusive lá na Europa Se eu não me engano É proibido a comercialização De fontes que não tenham uma boa eficiência Então essa certificação 80 Plus Elas muitas vezes nem estão estampadas na fonte E o seguinte galera Eu tentei arrumar aqui o gabinete mais barato Do padrão Mini TX E o mais em conta que eu achei Foi esse aqui da marca Rage Max Modelo Element Eu achei um gabinete simples Mas que tem uma boa ventilação Dá pra colocar bastante ventoinha nele Inclusive ele tem mais furação pra ventoinha Do que alguns gabinetes Midi Tower Bom, no painel dele Temos apenas dois USBs É um USB 2.0 E mais outro USB 3.0 Além de entradas HD Audio Na parte do topo Você pode acrescentar Dois fãs de 120mm Ou então radiador duplo Então cabe aqui Watercooler com radiador duplo E ele também tem furações pra fãs Dos dois lados Tanto da parte lateral esquerda Quanto da direita E você pode colocar ali Dois fãs de 120mm Além de mais um Que já vem pré-instalado Que fica ali na parte traseira Sobre a arrumação dele Fica um pouquinho tudo espremido Eu vou colocar um videozinho Passando que Vocês podem encontrar O link também aqui na descrição É da própria Red Max Eu vou colocar só um trechinho aí Por conta de direitos autorais Mas se vocês quiserem ver Por completo O link vai estar aqui na descrição No slide eu coloquei ali Nas especificações O tamanho, né Desse gabinete Ele é um gabinete bem pequeno Mas mesmo assim Ele suporta uma placa de vídeo grande O valor dele aqui no Brasil Tá de 190 reais E lá fora Eu não encontrei Esse gabinete aqui Então eu coloquei um valor Que você consegue comprar Um gabinete mini TX Mais ou menos parecido Com esse daqui E bom pessoal Aí temos a lista de peças Eu coloquei todos os valores De todos os componentes Utilizados nessa configuração Acredito que ela tenha Ficado bem equilibrada Não tem nenhum componente aí Que vai trazer Algum tipo de problema Ela também suporta Futuros upgrades Você pode colocar Tanto o processador melhor Quanto também Aumentar a quantidade De memória RAM E também alterar A placa de vídeo No total A gente gasta Com essa configuração 2.205 reais Lembrando que Esses valores aqui Todos eu peguei Em boleto bancário E foi no dia Que vocês podem ver Ali no canto superior direito Em todos os vídeos Agora de orçamento Eu estou colocando O dia que eu pesquisei Os preços Porque vocês sabem Os valores Eles podem alterar Conforme a data Então é isso galera Finalizo com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se caso você gostou Deixe o seu like Também Deixe o seu comentário Sobre a configuração Que alterações Vocês fariam nela E se você quiser Ter um contato direto Comigo É só você entrar no Twitter E me mandar Uma mensagem privada Que eu sempre estou tirando Um dia da semana Para poder responder vocês Bom galera É isso aí Tamo junto Tudo de bom Fui Tchau Tchau, tchau